Albert Einstein já dizia, podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E para essa aluna do terceirão, quanto mais conhecimento, melhor. Ela e os colegas do nono ano e do ensino médio da escola estadual Marlene Marx de Barros, em Fazia Grande, receberam a visita do programa Nosso Judiciário e por meio dele, conheceram a atuação dos juizados especiais. Eu acho bem legal, eu gosto bastante das leis. Esse aluno do primeiro ano gostou de saber sobre seus direitos e deveres. Principalmente sobre as leis cibernéticas. Achei algo bem interessante, que é uma coisa que é muito repercutida aqui na escola, em todas as escolas, eu acho. E isso foi bem legal conhecer. Foi a direção da escola que solicitou a vinda do programa para a unidade. E esse material entregue aos estudantes vai ser usado como apoio pelos professores em sala de aula. Então, assim, essa possibilidade do Judiciário estar próximo e fazer esse esclarecimento é bom também para a questão pedagógica, questão administrativa e a questão do desenvolvimento da população também. Com esta visita, o Nosso Judiciário soma 27 mil estudantes atendidos em nove anos de programa. E os representantes de estabelecimentos de ensino público ou privado podem solicitar uma visita. Para isso, é preciso entrar em contato com a coordenação do projeto. Temos ainda mais seis escolas agendadas. Faremos visita, a pedido ali do nosso Tribunal de Justiça, faremos visita na escola militar aqui de Cuiabá. E mais quatro escolas entre Cuiabá e Vaisa Grande. E mais quatro escolas entre Cuiabá e Vaisa Grande.